Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki da Atuba. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você de violino de luthier, violino de oficina e violino de fábrica. Qual a diferença entre esses três violinos? Bom, vamos lá! Antes de começar, não se esquece, clica aí no cantinho, nesse símbolo vermelho aí, pra você se inscrever no canal e ativa as notificações. Toda segunda e toda quinta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo, tá bom? E aí você deixa o seu comentário aqui também, nesse vídeo aqui, em todos os vídeos que eu vou respondendo, tá? Sempre tenta fazer um comentário novo, não responda o comentário de outras pessoas, porque daí essa notificação não chega pra mim, tá bom? E também, não esquece, me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander, certo? Bom, vamos lá então! Ricardo, violino de luthier. O que é violino de luthier? Qual a diferença pro violino de oficina? Qual que é a diferença pro violino de fábrica? Tá? Então nós vamos falar disso e eu peço pra você, pra você entender tudo e não comentar bobeira, não ficar falando bobeira, assista o vídeo até o final, entenda tudo que eu vou te falar e no finalzinho eu vou falar uma coisa pra você sobre tudo que eu falei no vídeo, tá bom? Então assista inteiro o vídeo, ok? Bom, vamos começar pelo violino de luthier, né? Se você não sabe o que é luthier, aqui no vídeo, aqui no canal, tem um link aqui, vou tentar deixar aqui pra você o link do vídeo que eu falo sobre luthier, tá bom? O violino de luthier, ou o violino de autor, é aquele violino que o cara faz sozinho. sozinho e pega desde a madeira bruta, então ele pega um bloco de madeira, tá bom? Ele corta lá no meio, ele divide, ele cola, ele faz o desenho do violino, ele serra em volta, daí ele acerta, daí ele vai limando, então ele faz sozinho e faz a madeira desde a madeira bruta. E deveria ser, né? O violino de luthier, o violino de autor, deveria ser sem máquinas, deveria ser feito tudo à mão, ok? Esse deveria ser o violino de luthier. Então, chegamos à conclusão de que devem existir pouquíssimos, pouquíssimos instrumentos de luthier, instrumentos de autor, tá bom? E assiste o vídeo até o final que você vai entender o porquê disso, tá bom? Que porquê que a maioria dos violinos que a gente vê, então, é violino de oficina ou violino de fábrica. Mesmo o Stradivari, né? Ele fazia os violinos, ele planejou tudo, ele que fez a planta, ele que definia os detalhes que iam acontecer, mas existiam outros luthiers que ajudavam ele, né? Então, assim, ele assinava. Os caras iam fazendo o trabalho e ele assinava o violino Stradivari. Não era ele que pegava o violino inteiro, desde a madeira bruta até acabar em vernizar o violino, certo? Bom, só queria lembrar pra você, então, antes de a gente continuar esse vídeo, que pra eu falar isso aqui pra você, né? Eu consultei um cara que eu admiro demais, né? E que eu confio demais nas coisas que ele me fala, né? Que é um luthier chamado Vlamir Devanei Ramos. Você encontra ele aí no Facebook, tá bom? Pode seguir a página dele lá no Facebook, o perfil dele, enfim. Então, eu consultei ele, conversei com ele, bati um papo sobre esse assunto, sobre as coisas que eu já sabia, pra confirmar, pra não falar nenhuma besteira pra vocês, certo? Então, antes que você venha falar que eu tô falando coisas que eu não sei, eu já tô te falando que eu pesquisei antes de falar isso daqui. Bom, o violino de oficina, então, o que é o violino de oficina? O violino de oficina é onde tem um luthier e mais um ajudante, ou vários ajudantes, tá bom? E aí, isso pode ser feito com o auxílio de máquinas, os ajudantes fazendo, utilizando máquinas pra fazer, tá bom? A construção dos violinos. Ou pode ser tudo a mão, todos os auxiliares, todos os ajudantes daquele luthier que define as coisas, né? Como eu acabei de falar pra você do Stradivari, né? O Stradivari, ele mesmo, tinha vários ajudantes. Então, ele planejava, ele definia como que ia fazer, a medida, isso, aquilo, os detalhes do F, da voluta, enfim. E os caras executavam, ok? Então, oficina é onde tem um luthier e mais outros luthiers que são os ajudantes, que vão fazer as outras partes. Ou pode ser também uma série, onde cada um vai fazer uma coisa, um cara faz o braço, um cara faz o tampo, um cara faz o fundo, né? Enfim, ou pode ser que todo mundo faça o que precisar, tá bom? Esse é o violino de oficina. Agora, o violino de fábrica. O que é o violino de fábrica? Bom, a gente pode falar o violino de fábrica. Fábrica, o que que é? Eles querem produção em série e rápido, né? Fazer muitos, muito rápido, pra poder vender e pagar aquele investimento que eles têm e tudo aquilo lá, tá? Então, a fábrica, ela pode ser um lugar onde tem vários, muitos ajudantes, muitas pessoas trabalhando, né? Todas fazendo trabalho manual, ou pode ser também, né? Se for uma fábrica que quer fazer em grande escala, então eles vão usar máquinas pra poder realizar o trabalho, pra poder acelerar o processo, né? Então, no violino de fábrica, vai caindo cada vez mais a qualidade. Quanto mais essa fábrica quer acelerar o processo, quer fazer maior quantidade de violino em menos tempo, essa qualidade vai caindo, tá bom? Por quê? Porque eles vão quebrando e diminuindo a qualidade pra poder fazer mais rápido. Vão colocando verniz inferior pra que eles consigam fazer mais barato, né? E conseguir lucrar mais essa fábrica, tá? Então, assim, pode ser a fábrica onde tudo é feito com máquinas, ou pode ser que não usa nenhuma máquina, né? Por exemplo, como o Flamir me citou aqui, e eu vou citar aqui, o Rolim, né? O violino Rolim não usa máquina, segundo o que o Flamir me disse, tá? São várias pessoas trabalhando, né? É uma fábrica, né? Só que ninguém usa máquina, é tudo feito à mão. Então, na verdade, se a gente for pensar, o violino de fábrica, o violino de oficina, seria tudo a mesma coisa, né? Mais ou menos, tá? Então, eu, na minha visão, o que eu diria que é o violino de fábrica, assim, pra mim? É o chinesinho, é aquele violino envernizado, aquele envernizão grosso, aquele, né? É aquele violino que sai em série, que os caras fazem 5 mil violinos por dia, tá bom? E pra mim, assim, os de oficina já são aqueles violinos um pouquinho melhores, né? Na minha concepção que eu vou te falar, né? Os violinos de oficina são aqueles violinos já um pouquinho melhores, não são os violinos de 500, 600, 700, 800 reais, violinos Eagle, não, né? Já são aquele Eagle top, vamos dizer, vamos considerar que é um violino de oficina já, né? Então, existiram também, né? Segundo o Vlamir me diz, existiram várias fábricas, né? Tempos, anos atrás, que fizeram ótimos violinos. Então, tinha dentro da fábrica, ele me falou o nome agora, não me lembro, é um nome complicado de falar, Existia fábrica que o violino era feito por um monte de gente, usava máquina, né? E nessa mesma fábrica tinha violino, né? Que um cara só fazia sozinho aquele violino, tudo à mão, tá? Então, dessa mesma fábrica, existem hoje violinos, ele diz que violinos de 15 mil reais, tá? Então, não é porque o violino é de fábrica, que ele é uma porcaria, né? E então, atenção, porque eu vou te falar no finalzinho desse vídeo aqui, Entre essa coisa de, ah, mas o violino de fábrica vale 5 mil, não pode ser mais que 3, não pode ser mais que 5, menos que 7, Enfim, vamos falar sobre isso aqui no final do vídeo, acompanha aí até o final agora. E também tem o luthier, né? Que usa, né? O cara que é luthier é o cara que faz violino, né? Tem o violino de luthier, e tem luthier brasileiro aqui, né? Aqui no Brasil, que usa CNC, tá bom? O CNC, que ele falou pra mim, é comando por controle numérico, comando por controle numérico, Alguma coisa assim. Que é o quê? O computador. Então, ele pega a peça lá de madeira, né? Ele coloca lá no computador, coloca as coordenadas, né? Ele teve todo um trabalho pra saber fazer isso, óbvio. E aí, ele coloca lá dentro e dá as coordenadas, dá o comando numérico lá pro computador, E o computador vai lá e faz todo o trabalho. E é claro que daí, no final, esse luthier vai lá e finaliza, né? Ele faz os acabamentos, ele faz bastante coisa também, verniza, né? Mas, uma boa parte que acelera o processo é feita por computador. Agora, o que você tem que tomar cuidado, né? Na hora de comprar um violino, que você esteja procurando um violino pra comprar, Ou que apareça uma oportunidade, é com as histórias, né? Porque o que tem muita gente fazendo por aí, né? E não é só no Brasil, segundo o Vlamir me disse, né? Fora do Brasil também, na Itália, eles que fazem isso. Porque diz que a Romênia tem uma madeira muito boa, Consegue fazer uns instrumentos muito bons, bem legais, né? E eles vendem bem baratinho o violino branco, né? O violino já esboçado. Então aí, os caras vão lá, compram esses violinos, né? Já praticamente pronto, o tampo tudo cortadinho, tudo filetadinho, tudo certinho. O cara só monta, cola em verniz e põe a etiqueta, tá bom? O cara manda, às vezes, o violino até montado pra pessoa. E aí o cara só enverniza o violino e coloca uma etiqueta, né? Eu já vi casos de que o cara recebe até envernizado já o violino, E ele coloca só uma etiqueta. Então, cuidado! Às vezes você cai na conversa de gente sem vergonha, De gente picareta, tá bom? Que tá afim de te passar pra trás. E vai inventar uma puta de uma história. Falar que o violino é alemão, que o violino é francês, Que o violino é isso, que é antigo, que não sei o que é lá. E tem uma etiquetinha, porque aqui tá escrito, né? E aí a pessoa te engana, né? E assim, o que eu penso sobre... Ah, quanto vale o violino? Qual o valor? Que violino vale tanto? Vale isso, vale aquilo? Qual violino eu devo comprar? E aí eu vou te falar, resumindo tudo isso que eu falei nesse vídeo aqui, O que você deve prestar atenção? E como você deve fazer? Através do que eu faço, tá bom? Quando eu vou comprar um violino, Quando eu tenho interesse de comprar um violino, O que eu faço? Como que eu faço esse processo? O que eu penso pra comprar um violino, né? Às vezes que eu comprei violinos. Cara, experimenta todos os violinos que você puder, Todos que tiver a seu alcance. A primeira coisa pra te dizer é Não tenha pressa. Não caia na primeira conversa, Naquela oportunidade, Ah, tô vendendo esse violino, Se você não comprar, alguém vai comprar. Sabe? Não caia nessa conversa. Não tenha pressa, tá? Os violinos que eu comprei, Eu, na minha visão, na minha concepção, Sempre fiz bons negócios. Por quê? Tive calma. Nunca fui apressado e desesperado. Ah, não, não, eu gostei desse daqui, vou comprar. Não. Eu sempre gostei de experimentar. Experimenta um, experimenta outro. E experimentar, se você puder e tiver oportunidade, É ficar pelo menos uma semana com o violino. Leva pro teu professor, Leva pra uma pessoa mais experiente. Escute opiniões diferentes de profissionais. Não de pessoa contando lorota, história, tá bom? Escute a opinião de vários profissionais, Compare essas opiniões, Toque em vários instrumentos, E aí, então, Você cria a sua referência, E o seu valor pro violino, tá? O que que é isso? Como assim, Ricardo? O que você tá falando? Meu, analisa, Todos os violinos que estão na sua mão, Que estão à sua disposição pra compra, né? E aí você fala assim, Poxa, o cara tá pedindo 7 mil nesse. O cara tá pedindo 5 mil nesse. Mas, cara, eu gostei muito mais desse de 5 mil. Opa, mas o de 7 é mais bonito. Pô, mas peraí, o que que eu prefiro? Eu prefiro um violino mais bonito, Ou esse aqui que tá soando muito mais e tal, né? Ah, poxa, o cara tá pedindo 9 mil reais nesse violino aqui, né? Mas, poxa, eu não tenho. Eu tenho 5 mil só. E eu não vou conseguir 9 mil jamais, né? Tem esse de 9 que eu adorei. Tem esses todos aqui de 5 mil que eu gostei. Experimenta os de 5 e fica com um de 5 que você pode pagar. Tá bom? Mas o negócio é, Crie referências pra você. Escute opiniões de pessoas profissionais. Tanto de loteria, Como de músicos profissionais que sabem tocar e experimentar e avaliar o violino. Tá bom? Então, como eu já contei aqui num outro vídeo, Uma vez um aluno chegou pra mim e falou assim, Ah, o que que você acha desse violino aqui? Aí eu toquei e falei assim, Pô, quanto que vale? Quanto o cara tá pedindo? Ele falou assim, ah, tá pedindo 7 mil. 7 mil reais. Aí eu falei, cara, ó, Eu vou te mostrar, Eu acho que não vale 7 mil reais esse violino, Na minha concepção não vale 7 mil reais esse violino, tá? Então assim, eu vou trazer, se você quiser, Eu tenho um violino que eu tô vendendo, Eu peço 5 mil reais. Se você tocar, você vai ver a diferença, E aí você vai ver o valor do violino. Só que aí ele falou, Não, eu já comprei o violino, né? Aí ficou sem graça, tal, aquela coisa, Porque o cara falou que não tinha comprado, Que ele ia comprar ainda, né? Então, aí foi uma ocasião. Eu tenho certeza, Se ele tivesse experimentado o outro violino que eu tinha, Por 5 mil reais, Eu tenho certeza que ele ia gostar mais, Porque era melhor o violino. Tava mais equilibrado, Tinha mais potência, Era mais doce o som, enfim. Então, hoje em dia, É difícil você ver um trabalho de luthier. Os luthiers iniciantes, né? A maioria, ou praticamente todos eles, Muitos compram violino esboçado, tá? O que é o violino esboçado? Não é a madeira bruta. Ele já compra de algum lugar, O violino já recortado, Todo feito. Ele só vai, às vezes, cavar, Ou, às vezes, ele só vai colar, Ou, às vezes, ele só vai envernizar, tá bom? Ele só vai fazer esse trabalho aí. Então, cuidado, tá? Cuidado na hora de comprar. E por que o luthier mesmo, Que é o violino de autor, Por que ele não utiliza esses violinos esboçados já? Poxa, Ricardo, mas é uma mão na roda, né? Pro luthier já ir comprar esse violino esboçado. Porque, segundo o Vlamir me disse, Esses violinos têm muitos defeitos, tá bom? Então, assim, E defeitos que não dá mais pro cara arrumar. Ele já tá ali feito. Então, não tem o que fazer, tá bom? Então, assim, Por isso, quem faz violino de autor mesmo, Violino de luthier mesmo, Que o cara faz sozinho, inteiro, A mão da madeira bruta, O cara não utiliza esses. Mas hoje, É o que a gente tem visto de monte, tá bom? O pessoal cobrando aí até, Às vezes, 5, 7 mil reais, tá? Você pode, às vezes, Pode acreditar que, Talvez, Grandes chances, Que esse violino seja, Já um violino esboçado, tá bom? E não seja um violino que o cara construiu do zero. Então, se você gostou desse vídeo, Não esquece, Deixe seu comentário aqui, Comenta, Vamos trocar ideia lá no meu Instagram também, Arroba Ricardo Sander, Vamos trocar ideia lá, Sobre esse assunto, E bater um papo. E compartilha esse vídeo. Compartilha nos grupos que você faz parte, Pra que o pessoal possa tomar conhecimento disso, né? Eu faço esses vídeos aqui, Pra que possa levar conhecimento, Pro máximo de pessoas possível, Pra que as pessoas parem de cair em armadilhas, Na mão de picaretas, E tudo mais. Ok? Muito obrigado, E até o próximo vídeo.